Porque olha, no ano passado, o que a Câmara pôde contribuir para que o Poder Executivo realizasse as ações que fizeram o Osasco crescer, o Parlamento não mediu esforços. Voltou projetos que autorizaram a Prefeitura a realizar melhorias nas mais diversas áreas. Saúde, segurança, educação. Vamos ver os principais projetos aprovados pelo Parlamento osasquense em 2022. Foram 52 sessões ordinárias no ano, 8 extraordinárias. A primeira é convocada ainda no recesso parlamentar de janeiro de 2022 para a votação de um projeto que beneficiou famílias atingidas por desastres naturais. No caso, as intensas chuvas que caíram na cidade em janeiro. Foram mais de 150 projetos votados em 2022, muitos que vão transformar a vida das pessoas. Foi criado o Fundo Municipal de Políticas para Pessoas com Deficiência e reestruturado o Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência. A Câmara também aprovou a Instituição do Serviço Transitar para acompanhar e apoiar o processo de transição de adolescentes em situação de acolhimento. E também aprovou o programa Passa Emprego. Não vai beneficiar só ele na hora de uma recolocação de uma entrevista. Vai beneficiar também quando ele tiver que ir fazer algum curso de qualificação. Porque ele também está desempregado e não consegue fazer um curso de qualificação que às vezes é diário, às vezes duas, três vezes por semana. Como que ele vai fazer? Então, gente, esse projeto é fantástico. Atendendo uma demanda de décadas, a Câmara aprovou o plano de carreira de vigias e também criou uma nova escala de vencimentos. Foi aprovado o projeto que fornece absorventes higiênicos para alunas das escolas públicas municipais e para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E foi aprovada a criação do Conselho Tutelar Norte 2. E os servidores ativos do Executivo ganharam o direito a receber o Vale Sexta de Natal. Todo dezembro, o nosso servidor vai passar a receber um Vale Sexta para tornar o Natal dele e da família melhor. E na última sessão do ano, os parlamentares usaram a tribuna para defender seus posicionamentos em relação aos projetos que estavam na pauta. Foram votados 25 projetos. Entre eles, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023, com valores aproximados de R$ 4,9 bilhões, um aumento de 21% em relação ao orçamento que foi executado em 2022.